Olá pessoal, é a Cris do canal Cotivando Orquídea Sem Frescura e hoje eu estou aqui em Aracruz na Estação Biológica Marinha Augusto Rust em Bimar, gente, sensacional olha aqui que espetáculo esse maravilhoso, enlouqueci, gente olha aí, olha cada bulbo sensacional, muita vida aqui olha esse cacho, gente é bênção de Deus tomara que o dia que eu vim fazer a trilha aqui eu consiga visualizar ele aberto mas eu já vou encubir a mocinha ali esqueci seu nome? Laysa a Laysa aqui, gente, que nos recepcionou maravilhosamente já estou encubindo ela de mandar um vídeo do Catacetum com as flores abertas sensacional venham pra cá, pessoal fica em Aracruz facinho de achar fala aí, como chegar aqui? sejam bem-vindos a EBMAR Estação Biologia Marinha Augusto Rust a gente fica uma hora uma hora e meia de vitória a gente fica aqui em Aracruz e é facinho de chegar só jogar lá no Google que vocês vão achar sensacional valeu venham, pessoal! tchau!